Eu sei o quanto você fica puto quando clica num vídeo pra ver os gols da rodada e não tem todos os gols. Você que eu fico puto da minha, puto da minha cara? Aqui no Futebol Planet não tem vídeo de enganação e os vídeos só são postados depois que o juizão apita o final do jogo. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações quando sair vídeo novo. Tamo junto e agora vamos pro gol. É o Caprini pra cobrança, bola viajando, vem o toque de cabeça! Gol! Gol do Londrina! Sai Zica! Matheus Lucas faz o primeiro gol. Autoriza, João Paulo, pé direito, João Paulo, bateu, João Paulo! Gol! Gol do Londrina! Do Capitão João Paulo! Temos um milagre em campo. Sim, vamos ver essa bola da Ponte Preta, a bola quebrou pro Luka! Gol! Gol do Londrina da Série B! Só ele de zagueiro agora no operário. Mugni por baixo! Gol! Olha agora a bola perigosa, tomou a frente e tirou do goleiro! Gol! Bola Rafael Elias! O Ituano pode abrir o placar, Rafael bateu! Gol! Gol do Galo do Ituano, de Rafael Elias! Dá o tapa na direita, Rafael Ramos cruzou por baixo! Gol! Gol do Edson! É do Corinthians! O Corinthians chegou com uma enorme facilidade na troca de passe. A frente, Gustavo Mantuan, com a perna direita, bateu! Gol! De Mantuan! É do Corinthians! Pra vibrar demais! Frente, pro Atlético chegar, pro domínio do Jefferson, bateu pro gol! Gol! Do Atlético Goianiense! E que pancada felicidade total pro Dragão abrir o placar! Aos 35 minutos de jogo! Parato pelo que aconteceu, o Atlético de novo, bola dentro da área! Luiz Fernando chegou, bateu pro gol! Wellington Rato! Gol! Do Atlético! É de Oari! O Atlético pressiona o Santos demais! Mais uma vez, chegando o Atlético, olha o cruzamento! Gol! É do Atlético! Aos 5 minutos do VAR! Vai falar! E vai dar pênalti pro time do Santos! Ele deu o puxão do Jair! Ele sinalizou ali o puxão do Jair na área! Pênalti pro Peixe! Na marca dos 30! Partiu pra bola, deu aquela pisada! Pé direito! GOOOOOOOL! É do Santos do Mineirão! Aos 39 minutos do segundo tempo, o Anseco batendo o pênalti seco no canto esquerdo do goleiro. Fazer essa passagem de bola! Chega com o Elinho, cruzamento pra área! Vai passando! Olha o gol! GOOOOOOOL! O do Bragantino! Arturo, camisa 7! As duas grandes defesas no jogo! Correu pra bola, André! GOOOOOOOL! O GOKUYAMA! André, camisa número 9! Deixar tudo igual na Arena Pantanal! Hacia a posição de Patrick, abriu bem para Bustos e Buena. Bustos e centro! Gol! Gol! Gol de Inter, Guamberto! Lo tomou de la solapa, lo arrinconou! E o faz sacar do meio, em um minuto, Inter de Porto Alegre, le gana Flamengo, 1 a 0! Agora David con pelota recuperada, aqui aparece Guamberto, Guamberto quiere el segundo, va a enganchar, le va a pegar Guamberto, GOOOOOOOL! 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 Del Inter, segundo mazazo, ni la tocou Diego Alves, y ya encaja el segundo, otra vez, otra vez, Inter, suma, y lo pone contra las cuerdas a Flamengo, insólito, el error, mirá este error de Everton, pelota regalada, y otra vez a sacar del medio. Sí, igual Hernán... Buena agarado que recupera, y no es falta, eh, viene Bruno Enrique, el centro de Bruno Enrique, Pereira, gol! GOOOOOOOL de Flamengo, Andrés Pereira con la volea nazi, otro partido en el Beira Río, 2 Inter, 1 Flamengo. Golazo, golazo, es la pegada de Andrés Pereira, que nos tiene acostumbrados, tiene, tiene un pie impresionante. ...de los goles, ¿no?, seguramente. Ah, claro, seguramente. Venía para Pedro Enrique, cae en el área, Pedro Enrique, penal para Inter, penal para Inter, no es fuera de juego de Pedro Enrique, me pregunto en el comienzo de la jugada, ¿no? Sí, seguramente que la va a revisar, eh. Y si no es fuera de juego, va a ser penal para el equipo de Porto Alegre, que acá lo puede redondear. ¿Es penal? ¿Se lo lleva puesto Marauzinho? Yo creo que no hay nada. No veo contacto, ¿no? No, no hay nada. Hay un piletazo terrible, ¿no? Sí, sí, sí. O no, a ver acá. Parece que compra, eh. ¿Dónde está el contacto? ¿Dónde está el contacto? No, no, no. ¿Sí o no, Pedro? ¿Sí o no? ¡Pedro Enrique, gol! ¡GOOOOOOOL! ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL de Inter! ¡GOL de Inter! ¡GOL de Inter que se queda con los tres puntos! ¡Pedro Enrique! ¡Inter!